Bom, eu tenho umas perguntas para te fazer aqui, tem os fãs que mandaram te fazer umas perguntas aqui Mas pergunta de que? Pergunta sem futuro, é? Se for pergunta sem futuro, não faça não Porque eu já estou de cabeça cheia com esse negócio de pergunta Calma, eu tenho que fazer as perguntas, é os fãs que mandaram te fazer Nós temos que dar continuidade ao trabalho, eu não posso tentar os fãs Mas, mas com piadinha, para lá viadão da porra, rapaz E daí fica chato só a porra Tá bom, mas resumindo Mas faça essa porra aí, faça Quem mandou fazer essa pergunta para você foi José Maria Ele é de Sobral, no Ceará Falou que é muito fã do nosso trabalho E mandou perguntar para você Falou que aqui na beira d'água, normalmente em beira d'água tem muito mosquito Não tem muriçoca, pernilonga, enfim, não tem Não, tem que soar a bomba, porque eu já estou aqui que não aguento Ah, pois pronto, ele mandou perguntar para você se quando Inclusive você fez agora aí Se quando uma muriçoca te morde Quando ela te pica, se tu passa a mão na picadura Mas foi a história, homem Ele mandou perguntar para você Você diga a ele que quem passa a mão na picadura Essa é a rapariga da mulher dele, viu? Não, não é eu não Aquele corno da urea lascada Diga ele que vai se arrombar para o inferno Desça as perguntas aí E apaga esse negócio aí Apaga essa porra Calma, calma Apaga essa porra Tem mais, calma Tiringa Não rapaz, que negócio chato uma porra é isso? Tem mais um aqui ó Alisson Lima Oliveira Ele é da Bahia Porém atualmente ele mora nos Estados Unidos E falou que lá só dá Tiringa Só dá nós lá Todo mundo vendo E é muito admirador seu E falou que você é um cara desenrolado Que aparentemente você faz de tudo igual você já falou Tu já trabalhou de pedreiro? Já, já Eu achei lá na serrinha que fazia minhas casas era eu Ah, pois pronto Tu trabalhou levantando parede Levantando parede, fazendo tudo Madeirando, cobrindo, fazendo todo serviço Pois pronto Ele falou que quer fazer uma casinha ali na terra dele E a condição dele é pouca Falou que você como é um cara muito caridoso Mandou perguntar para você Quanto é que você cobra para levantar os quartos para ele E deixar em ponto de madeira? Mas foi a história, homem Ele mandou perguntar para você Para levantar os quartos e deixar em ponto de madeira Diga a ele que manda levantar os quartos O pai dele E manda botar madeira na puta que pariu ele Ou na rapariga da mulher dele Aquele filho da puta Diga a ele que se estoura para o inferno Diga a ele que vai para a casa da peste E tira... Tira a minha lombaia das coisas aí Apaga esse negócio aí Como? Apaga, apaga Porque eu não quero nem saber Calma, só mais uma Só mais uma para o final Aí o nosso tipo de foda Não, aqui é de uma mulher agora É uma mulher Que porra de mulher, mulher é o pior que tenho? Hehehehe Quem mandou perguntar para você Essa aqui foi Carol Dutra Carol Dutra Ela falou que o tio dela tem uma fazenda Parecida com essa nossa aqui E lá chegam muitos patos selvagens na fazenda Tem um lago na fazenda do tio dela E chegam os patos selvagens Aqui não vem patos selvagens? É, em casamento tem seis Pois pronto Tudo que vem de fora Pois pronto, lá chegam os patinhos da raça Rabá E ela falou que reproduziu Tem muitos filhotes lá E já estão até domesticados Ficam na porta de casa Igual os nossos aqui Na porta de casa Mandou perguntar para você Se você quer uns como doação Eu acho que quero Ah, pois pronto Ela mandou perguntar quantos patinhos Rabá você quer? Tudo Uma... Pera aí Hehehehe Pera aí Apaga essa peça aí, viu? Tu quer? Apaga essa peça aí Que eu errei a palavra Eu errei a palavra dessa porra Aquela rabariga da peça Apaga essa peça aí Apaga, apaga Hehehehe Apaga essa porra Que eu errei Eu errei nessa porra aí Hehehehe Diga ela que o patinho Rabá Ela vai enrabar A puta que pariu ela Hehehehe Aquela rabariga da peça Hehehehe Estou para lá Eu não quero nem saber Apaga essa porra aí Me dá essa peça para cá Caralho Me dá essa peça para cá Me dá sua filha da peça Você também é coiteira